Senhor, meu Salvador, só mais uma vez Fica, Senhor, que assim vai estar aqui Teremos meu coração para pousar Paz, vem de morar a plenumente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, meu Salvador Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Jesus está aqui nessa noite Aleluia, Aleluia Aleluia E vi o completo do caminho A presença singular da transitar Já que se parte de toda sombra Já temos a luz bendita Fica, Senhor, que assim vai estar aqui Tens meu coração para pousar Fica, Senhor, que assim vai estar aqui Tens meu coração para pousar 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 Fica, Senhor, que assim vai estar aqui Tens meu coração para pousar Traz em mim para a perna de ti Incação, Incação